Música Ei 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 Johnny MC Tá de volta Não voltei sozinho Salve salve rapazinha da Johnny MC Pega a visão Sextou Parabéns pra mim Pera em Deus Vou gravar vários racks pra soltar hoje Porque aí eu curto meu aniversário e vocês curtem os reacts Né não? Então vamos aqui, ó Vamos gravar isso aqui primeiro Benny Free, Postura é Lixo Produção é Jax No canal Manstreet Records Benny, quem não tá ligado no Benny, mano Ele era do Queixone Junto com o PL, com o Pelé Na época que o Pelé era do Queixone, ó A cota já, mano, ó, bom de rima Vamos ver como é que tá o som AJ, não falha Postura é Lixo Quase, ela ama isso Gosta muito disso De camisa lisa, que esqueceu de mandar as peças Bandido chique, bolso cheio, cabelo na régua Mexa pelo faro, não é raro, cheiroso aberto Pronto, debochado, muito caro Tem fome, tem pressa Mergulhei no Paco, Rabanne De coleção, novela, despido Pati fica louca se tem preto e money Sobe a CHB pra conhecer meus manin Sem pingente, cabejado De fininho ou massa Se sou gato, eu tô blindado Invejoso, tá fudido, espitido lá Tudo pra cobrar um vacilo Mas eu nem falo nisso Meu bonde é o mais, pro lado postura é Lixo Quase, ela ama isso Ama, gosta muito disso Pega, eu amo, é isso Tá pelo lado Privilégio é preto fazer grana Sem marca de tiro Privilégio dessa gostosa já fudeu comigo E aquela que não dava bola Botei de castigo De vez em quando eu como ela é foda, eu não resisto Tô num rolê de quatro roda, foda-se inimigos A vida hoje tá tão gostosa e não fode comigo Juro que eu prefiro assim, hoje somos amigos Deixa que eu foda com essas partes que acha que eu sou gringo Então pode pá Eu não vou parar, não, não vou parar Preto fazendo dinheiro, vão se acostumar Quer subestimar, não subestimar Só acreditar, posso tudo que eu quiser É só acreditar Postura é Lixo Só de raça Ela ama isso Vale na chão, barata Gosta muito disso Grana e pilha Gata, eu amo, é isso Ela pela Postura é Lixo Quase, ela ama isso Ama, gosta muito disso Pega, gata, eu amo, é isso Tá pelo lado AJ não falha AJ não falha Rapaziada, pega a visão do bagulho Caralho, tirou onda o Benny Caralho, máximo respeito Macetou Som da hora Mó flowzão Porra, macetou, mané Várias pontilhain Mó flowzão Refrão da hora Brabo Clipe Mó clipão Puta que pariu Tanto state quanto edição Bagulho ficou bolado Mó clipão Bitch Brabo Instrumental pesado Massimo respeito a Jax Bagulho ficou cabuloso Cé, louco, macetou Rapaziada Vejam o som Vejam o que vocês acharam Tamo junto e misturado Boa sexta-feira pra nós Feliz aniversário pra mim Contraram as estatísticas Cê sabe que nós é desse Fé em Deus Tem Oi gente Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece Eu sou a Índia Lua Muito prazer E começa agora Mais um Diário da Lua Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma